Chame uma criança por vez para seguir o caminho das renas. Quando ela encontrar uma rena, deverá visualizar a tarefa que está atrás dela e executá-la. A criança poderá realizar a leitura de uma palavra, resolver um cálculo matemático, falar palavras que iniciam com a letra inicial, adapte a atividade conforme os assuntos que você deseja trabalhar. Depois, chame outra criança para dar continuidade no labirinto até chegar ao final. E uma dica bem importante, plastifique o caminho para poder apagar e começar novamente. Depois disso, entregue a folha de registro para a criança realizar a atividade. Será um momento repleto de aprendizagens. Coloque em prática e depois me conta como foi.